As mesmas praças, as mesmas ruas, o mesmo bairro, que nada! 2009 já começou e Betim já está mudando de cara. É o programa Betim é Mais. Ações de recuperação e manutenção vão acontecer em todas as regionais da cidade. Limpeza de praças, jardins e carteiros, operação tapa-buracos, recolhimento de lixo, ações de combate à dengue, tudo para deixar nossa Betim mais limpa, bonita e melhor. Prefeitura de Betim, cidade para todos.